Você já se imaginou tendo que enfrentar uma grande enchente, uma grande comoção social na sua cidade, porque do nada muita água e muito entulho está vindo para dentro da sua casa, para frente da sua casa, para cima da sua família, para cima de tudo aquilo que você conhece? Pois eu tenho uma coisa para te falar. Acostume-se. Há muito tempo que todo prognóstico meteorológico vem avisando e alertando a gente de que as coisas não são mais como elas eram no passado. Tudo mudou da água para o vinho. Na verdade, tudo mudou para muita água. Se prepare, porque o que eu tenho para te falar nesse vídeo é que sim, teremos novas enchentes. Se você está chegando agora aqui nesse canal e não me conhece, o meu nome é Luciano Tigre. Faz o favor, dá aquela ajuda se você, depois de assistir esse vídeo, entender que eu mereço um like para continuar meu trabalho aqui nesse canal. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você se sentir à vontade para isso. Assiste o vídeo. Se você achar que eu sou merecedor da tua atenção, do teu like, deixa ali nos comentários, inclusive. Se você gostou, se você não gostou, a gente vai colaborando aqui um com o outro. Vai somando para agregar sempre para as pessoas que estão assistindo aqui. Trata-se de, talvez, o Luciano Tigre Vidente, que está aqui falando contigo? Negativo. Muito pelo contrário. Eu dou aula de meteorologia para piloto aeronáutico, estudo muito esse assunto, sempre gostei muito. E o que eu venho acompanhando de 2012 para cá, que foi quando eu comecei a prestar realmente atenção em todos os gráficos e a estudar gráficos mais antigos de todo o prognóstico, ou seja, de todos os padrões que a meteorologia e que o comportamento dos mares, oceanos e continentes apresentam para a gente ao longo dos anos, o que a gente pode notar com esse passar de tempo todo, antes de 2012 e de 2012 para frente, que foi quando eu me debrucei com mais vontade e mais afinco em cima desse assunto, a gente percebe que não existem mais padrões. Só para que você entenda o que eu estou colocando aqui, eu vou trazer mais para o pessoal. O meu avô desbravou um rio que fica ali no sudoeste do Paraná, famoso rio Santana, um rio bem volumoso, bem caudaloso. E meu avô chegou ali em 1944, na beirada desse rio. Eu vou te mostrar agora um vídeo que o meu pai, de 73 anos, fez na beirada desse rio. E a prova cabal de que as coisas estão muito diferentes é o que a gente, inclusive, na minha família, consegue constatar, estando uma vida inteira na beirada desse rio. O meu pai nasceu ali. Então fazem 73 anos que ele está acostumado a ver até onde esse rio chega quando ele está honrando de brabo e muito cheio. E você vai ver nesse vídeo que foi construída uma pequena casinha ali na beirada desse rio, em um local, obviamente, escolhido justamente porque a água nunca chegou até aquele ponto. Meu avô está lá desde 1944. Minha família está lá desde essa época. Então essa pequena casinha foi construída nesse local e foi sendo reformada justamente porque a água nunca chegava nesse ponto. O que já não é mais o padrão. O padrão já mudou. É disso que eu estou falando. Então assista esse vídeo e a gente volta a conversar. Aqui eu sempre gosto de fazer um vídeo, neste local maravilhoso. Olha quanta água. Quando dá chuvas torrenciais, ele ativa o lençol freático ali para cima e a água brota por tudo que é campo e desce em direção ao rio. Olha a floresta aqui, maravilhosa. Esse aqui é um pé de Guaviroveira. E aqui a água que vai descendo em direção ao rio Santana. Olha que maravilha. Esse rio Santana, como já falei em outro vídeo, ele está aqui há milhões de anos. E eu já nasci na beira desse rio. Aqui, né? Meu pai morava pertinho aqui, lá em 1951, né? Quando eu nasci e eu nasci aqui na barranca desse rio aqui. E gosto sempre de vir aqui, né? E fazer um vídeo mostrando essa maravilha, essa beleza de água que desce em direção ao rio. E aqui para vocês verem como é que ele está. Olha só. Olha onde é que está o rio. Fora da caixa. Completamente fora da caixa. Aqui tem essa casinha aqui, ó. Essa casa. Na verdade, as enchentes... As enchentes que já aconteceram aqui... Ele está chegando. Olha a correnteza. Olha a correnteza que está acontecendo. Ali tem uma ilha. Ali que está quase submersa. A ilha, né? A correnteza lá. Muito forte. Imagina uma água dessa correnteza, dessa magnitude, que para na frente. E aqui para vocês terem uma ideia, essa casinha aqui, ela foi feita uma época, e lá quando eu era menino nessas regiões aqui, hoje eu estou com 73 anos, a água nunca chegou aqui. Por isso que a casa foi feita aqui. Mas as outras duas enchentes que aconteceram aqui, ela passou por cima dessa casa. Por cima da casa, não levou embora a casa, porque ela é aberta, né? Passou por cima da casa. Então ela veio aqui para cima, a água, e passou em cima aqui. Então ele deu mais do fundo do rio até aqui, deu mais de 15, 16 metros de altura, né? Então foram enchentes poderosas, porque na verdade o tempo mudou bastante. As chuvas hoje estão caindo muito mais torrenciais. Mas olha no Rio Grande do Sul, lá choveu em questão de, não sei de quantas horas choveu, 670 milímetros. Caxias do Sul choveu 345 milímetros. Quer dizer, então, esse é o velho Rio Santana. Maravilhoso esse rio aqui. Você está vendo? É disso que eu estou falando. A gente precisa começar a se reacostumar com os novos padrões. Por exemplo, nesse rio, a nova realidade é que a gente vai ter que desmanchar esse local e trazer ele mais para cima. Por quê? A água passou por cima do telhado dessa casinha aí, que a gente construiu na beira do rio, para poder colocar um fogão além, armar uma rede, ficar pescando, interagindo com o rio ali, na segurança desse local. Eu estou falando da cidade de Curitiba e eu tenho alertado as pessoas aqui em Curitiba mesmo de que até mesmo aqui em Curitiba, uma cidade que está localizada a 950 metros acima do nível do mar. É a elevação, é a distância lá da praia, do nível do mar, até a cidade de Curitiba, a 950 metros. 3 mil pés, se eu estiver falando na linguagem da aviação. Mesmo numa cidade com essa altitude, com essa elevação toda, o centro de Curitiba, o Parque Barigui, os entornos desse cartão postal e outros bairros aqui como o Tingui, o Tanguá, a gente tem registro de enchentes. Quando chove demais aqui, a coisa vai toda para o fundo. Imagina para uma cidade localizada, por exemplo, no Vale do Itajaí. Eu não estou sendo apocalíptico, a gente já teve uma pancadaria dessa rolando no Vale do Itajaí e só quem mora lá e passou o perrengue lembra disso. Olha o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Isso, infelizmente, pelo que a gente acompanha nos prognósticos meteorológicos, vai tender a acontecer cada vez mais. Por quê? A configuração padronizada que permitia com que a gente fizesse a leitura do prognóstico para ter um estimado do que iria acontecer, porque a gente vai olhar para os padrões que já aconteceram, esses padrões vão se reapresentar e, baseado nisso, a gente consegue ter um prognóstico, ou seja, falar o que vai acontecer quanto à meteorologia, quanto à quantidade de chuva em milímetros. Isso não se sustenta mais. Alguns dos computadores mais poderosos do planeta em processamento de dados, sabe para que eles são usados? Prognóstico meteorológico. Porque a quantidade de dados é tão volumosa e tão complexa que já com o advento da gente ter essas máquinas poderosas para fazer os cálculos, olhando padrões que tendiam a se repetir, eles já estão começando a errar. Esses padrões não estão mais se repetindo, eles não estão mais servindo de referência para que a gente possa, literalmente, falar amanhã vai chover tantos milímetros. Você deve estar entendendo o que eu estou falando porque você está acostumado já a olhar para a televisão, a olhar para o prognóstico meteorológico do seu celular, de um site como o Metarassu, que é um dos melhores, o Cimepar, o Cepetec, sites muito bons como o Ventuscai, o Indiguru, que é um site excelente para você entender tábua de maré e entender de prognóstico meteorológico, e você está percebendo que os erros estão acontecendo de forma muito constante, tá? Cada vez mais difícil a gente prever o que vai realmente acontecer. Então, quando você olha para o cenário macro do que pode estar acontecendo, você pode se perder um pouco. Tanto é que eu tenho uma frase que é muito usada em instrução minha, que é simplesmente a frase o micro contém o macro. E quando eu olho para o cenário micro de cada região, você encaixa isso no macro depois e entende algumas das coisas que estão acontecendo. Por exemplo, a região sul aqui do Brasil, onde eu estou em Curitiba, Rio Grande do Sul, onde deu a pancadaria agora dessa enchente descomunal, Santa Catarina também, com o Vale do Itajaí, que é um local crítico demais, e tende a acontecer novamente, o que aconteceu alguns anos atrás, de inundar tudo, desbarrancar. Infelizmente, a gente vai ter aí uma pauleira muito grande por conta do que a gente está estudando agora. Você costuma olhar para esse cenário micro e entender que... De onde é que está vindo essa água toda? Eu estou numa região temperada. A região que é temperada, ou ela recebe ar quente, ou ela vai receber ar frio. É uma localização geográfica que não consegue gerar, por exemplo, uma frente fria, uma frente quente. Ela apenas é atacada por esses fenômenos. Uma frente fria que vem do sul, uma frente quente que pode sair dos trópicos, umidade que entra do mar. Ou seja, até o nome de zona temperada meio que se encaixa nisso, porque ela é temperada por frente fria que vem de baixo, umidade que vem do oceano, e o maior problema agora, a localização geográfica do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela está exatamente no local para ser temperado, inclusive por toda a umidade descomunal da Amazônia, do micro, que é você olhar só para a Amazônia, se tornando um macro. Porque essa umidade toda, ela evapora na Amazônia, ela bate na maior cadeia montanhosa aqui das Américas, que é a Cordilheira dos Andes, não consegue passar por cima da Cordilheira, então vem batendo nessa cadeia montanhosa toda e escorrega exatamente para o sul e para o sudeste. Quando você pega o prognóstico meteorológico, os dias de toda aquela chuvarada que acabou ali com a permeabilidade do Rio Grande do Sul, o terreno não conseguia mais absorver toda aquela quantidade descomunal de água, você percebe que tudo que estava evaporando da Amazônia estava batendo nos Andes, não conseguindo passar por cima e escorregando justamente para cima do Rio Grande do Sul. Você quer ver outra coisa? O fato dessa umidade toda não conseguir passar por cima da cadeia montanhosa dos Andes é uma das explicações do porquê, por exemplo, que é tudo verde desse lado oriental da cadeia dos Andes, do lado de cá, e tem deserto do lado de lá. Porque a umidade toda que não consegue passar por cima dos Andes, escorrega para cima do Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina, se passasse, iria fertilizar, precipitar, chover do lado de lá. É por isso que depois que você passa por cima da cadeia montanhosa dos Andes, tanto na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia, por isso que tem deserto do outro lado. A umidade do Pacífico, que está bem ali na frente, também por questões que não vem ao caso a gente citar aqui, não consegue atacar o continente e fertilizar de forma adequada. Então, por isso que tem deserto na América do Sul depois da cadeia montanhosa dos Andes e não desse lado aqui. Outra coisa que é muito importante da gente salientar, antes de eu me aprofundar um pouquinho nessa umidade indo lá para cima do Rio Grande do Sul, aqui para cima do Paraná e Santa Catarina, é que se você olhar para qualquer outro quadrante planetário nessa latitude onde está Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tu traça uma linha reta ao longo do planeta. Em qualquer outro local do planeta, nessa latitude aqui, que é a distância do Equador descendo até esse ponto aqui, em qualquer outra localização que tem a Terra, nessa latitude, eu tenho desertos. Nesse quadrante não. justamente porque essa região é temperada por umidade do mar, frente fria que vem de baixo, umidade que sai da Amazônia, bate nos Andes e escorrega aqui para cima. Então, essa configuração permitiu que ao longo dos milhares de anos, apenas nessa latitude, se eu comparar com todas as outras nessa mesma faixa, em todas as outras tem deserto. Inclusive na Argentina, do outro lado de lá dos Andes. aqui tem a vida um pouco mais em abundância com relação à umidade, à vegetação. Num passado muito distante, há 700 milhões de anos atrás, nesse local aqui onde está o Paraná, tinha um grande deserto. Mas isso há muito tempo atrás. Então a coisa se reconfigurou para hoje ter mais umidade chegando até aqui e temperando essa salada toda e fertilizando, inclusive, algumas das terras mais produtivas aqui do Brasil, que é o Sul. Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são grandes produtores de grãos, arroz, milho, feijão, justamente por conta desse tempero todo. O resultado a gente pôde constatar. O fato é que nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, o solo do Rio Grande do Sul, ele simplesmente não consegue mais absorver água. Ele está tão saturado, que se a gente tivesse mais encostas nesse estado, do que toda aquela região plana ali, a gente estaria vendo, com o terreno mais dobrado e mais inclinado, muito mais desmoronamento do que alagamento. Então a partir de agora, minha gente, a gente precisa ter os olhos muito bem abertos. O pessoal do Rio Grande do Sul vai ter que continuar a ficar muito atento, o resto do Brasil também, quanto ao que o Rio Grande do Sul vai precisar de amparo e Santa Catarina também, porque esse efeito da umidade toda evaporada da Amazônia, batendo os andes e escorregar lá para cima, continua acontecendo. Se a gente tiver as pressões ficando um pouco mais altas no Sul, isso vai tender a subir um pouco para cima de Santa Catarina e para cima do Paraná. Então a gente tem que manter os olhos muito bem abertos e ter de uma vez por todas a cultura de preparação. No vídeo anterior a esse, eu coloquei ali a mochila de emergência, a mochila de preparação, frisando inclusive muito do que foi necessário naquele caos do Rio Grande do Sul, quanto à sinalização, as pessoas não pensam em como sinalizar, se elas ficarem ilhadas, se elas ficarem isoladas. Então já já está saindo um outro vídeo para falar mais disso, da sinalização, aonde que eu consigo comprar aquele sinalizador mais técnico, usado pelo pessoal do meio náutico, o pessoal que vai para as embarcações ali em alto mar, que dependem muito de uma emergência, de conseguir sinalizar ao longe. Então a gente vai fazer esse vídeo, eu vou fazer esse vídeo, para que você esteja mais bem amparado, digamos assim, dentro daquilo que é o necessário, que é o básico. A nossa realidade a partir de agora é, sim, ter preparação, tentar anteceder os eventos, e mesmo com tudo isso bem calibrado, tem que estar com rusticidade para aguentar a pancadaria de algo que a gente não está muitas vezes sequer prevendo. Como eu coloquei no início desse vídeo, está cada vez mais difícil entender os padrões meteorológicos. Olhar para os sinais que facilmente eram visíveis, você conseguir olhar para os sinais do que estava acontecendo, para poder ter o prognóstico correto e dizer, amanhã vai chover. 80%, 90% de certeza. Hoje em dia isso está muito quebrado. Então vamos tomar cuidado com isso. Se você está chegando agora nesse canal aqui, não me conhece, o meu nome é Luciano Tigre, peço para que você fortaleça o trabalho aqui, deixe o teu like, se inscreva, deixe o teu comentário, isso ajuda demais a continuação do trabalho aqui. E se você já é inscrito do canal, continua dando essa força e acreditando no nosso trabalho aqui, que o intuito realmente é somar, ajudar de alguma forma. Eu sou o Luciano Tigre, um fortíssimo abraço e até a próxima. E aí